E aí galera, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil, olha o gatinho lá atrás. Estou gravando esse vídeo aqui exatamente 2h15 da madrugada, aqui em frente ao meu serviço. Olha só a tranquilidade da cidade. Uma hora dessa, eu sozinho aqui na rua. Olha. Tem outro vigilante lá longe. O outro está lá do outro lado lá olhando uns carros ali da prefeitura. E o seguinte gente, estou mostrando vocês aqui um pouquinho da tranquilidade que é aqui na minha cidade. Comenta aí embaixo como que é na sua cidade. Uma hora dessa, duas horas da manhã, duas e pouco da manhã. Você poderia sair na rua caminhando assim com seu celular ou já teria sido roubado. Comenta aí embaixo. E estou querendo falar com vocês aqui mais sobre o Vigo Vídeo. Graças a Deus aí. É um aplicativo muito bom. Gostaria muito que todos vocês que ainda não tem o Vigo Vídeo instalado, estado. Vou estar colocando o link do meu Vigo Vídeo aqui na descrição para você estar acompanhando a gente. Segue lá, dá uma força. Eu vou estar comprando dois saques de rações usando o Vigo Vídeo. Já fiz saque lá no Vigo Vídeo e realmente funciona muito bom. Ok? Então você que às vezes fica aí de boa na internet sem fazer nada, vai lá para o Vigo Vídeo e compensa. E o legal é que tem uma manha muito maneira, né? Lá no Vigo Vídeo a gente manda vídeos de 15 segundos, mas tem como colocar vídeos de 30 segundos. Na hora que você vai gravar, é só você apertar a opção da câmera, aquele botãozinho da câmera, segurar e vai aparecer 30 segundos. Então vai dobrar aí os 15 segundos e você vai estar podendo mandar um vídeo mais longo lá no Vigo Vídeo. Tranquilo? E o Vigo Vídeo a gente saca acima de um dólar. Aí você espera juntar, acima de um dólar você vai e pede o saque. Só que é bom esperar mais, esperar chegar nos 50 dólares, 100 dólares e pedir o saque. Compensa muito mais do que ficar sacando pouquinho em pouquinho. Tranquilo? Então segue a gente lá, dá uma força. Clica aí no joinha, ok? Segue a gente também lá no Instagram, também no Facebook. Dá uma moral aí. E em breve vou estar trazendo mais alguns vídeos que a gente está querendo ir numa roça aí. E amanhã também a gente vai fazer um vídeo ali no Parque dos Namorados, ok? Que é para o canal aí de uma amiga minha que pediu uma força. Então em breve a gente vai estar trazendo trechos da gravação que a gente vai fazer lá no Parque dos Namorados. Ok gente? Forte abraço, fiquem todos com Deus. E agora eu vou ali para dentro, está fazendo é frio, né? Porque perigo mesmo. Praticamente não tem aqui não. Tchau, tchau.